Para poder pegar ali ligação para a parecida de Goiânia, pessoal Aí o pessoal aí Chupa, coloquei um que tá com a... Olha que ele tá bonito com o óculos, ó Oi, amorzinho Pois é, pessoal Aqui é o canal do Valdeci Aqui é o Valdeci, Valdeci Vlogs, né? O Alex lá, o Valdeci, o João Davi Para quem não conhece, que é do canal, mostra aqui, meu Canal Tempestade, né? Quem não conhece, sou o Francis Costa do canal Tempestade E aqui o Valdeci, mostra aqui, mostra aqui Valdeci, né? Do canal Valdeci Vlogs Lá atrás, Davi, que também tem um canal Como é que é o nome do canal lá? David, hashtag Vlogs Isso aí, o Alex também tem canal, né? Para quem, peraí, peraí, vou impedir o nome do canal Vai lá, vai lá Para quem não, não, não Vai repetir o nome do canal, quem não deu pra pegar É, o canal do Davi, daquele dioco está ali, ó Tá vendo? É, lá de trás, lá É, é Dave Orenvente Cabeça É, deve ser que é Cabeça de Mussum, né? Deve ser Cabeça de Mussum É Dave Orenvente Cabeça de Mussum Isso aí, isso aí em inglês, né? Estava ali o Alex Repete de novo aí, Davi, porque os canais são muito importantes, né? Não, não Vai, repete aí Vai, repete aí Segue no lá, ó David, hashtag Vlogs Certo Tá vendo? Dave, hashtag Vótico Vótica? Quer dizer que é cachaceiro, né? Então, fala meus amigos Um abraço Com Deus Pois é, pessoal Nós estamos aqui voltando